Fala meus amigos, mais uma aquisição gamer e a noite hoje, a gente vai lá no shopping de Itaquá que é o combinado para poder pegar um lote de games, fica aí que daqui a pouco a gente vai ver o que é já cheguei, está chovendo pra caramba, agora vou entrar lá no shopping, lá esperar o rapaz se você não for inscrito no canal ainda se inscreve, deixa um like aí nesse vídeo deixa eu correr aqui para pegar esse sinal verde e bora para as aquisições, olha que bonito, feliz natal Bom, eu aqui com meu amigo Alexio Drozaki, ele que conheceu os itens aqui, então amor e Alexio Drozaki Aí chegando em casa eu vou mostrar pra vocês aí o que veio, beleza? É nóis, alunos! Vou tirar uma foto! Já se passaram alguns dias depois desse episódio aí, tô aqui pra mostrar pra vocês tudo que veio nessas aquisições, tá? E como estamos em clima natalino, também vou mostrar pra vocês alguns presentes que eu recebi aqui nesse Natal, tá jóia? Vamos lá! Então tá aqui tudo que eu fui buscar nessas aquisições aí, gente. Teve bastante acessórios, tá? Aqui ó, pra você usar a arminha aí, ó. Bastantes acessórios de Wii veio nessa aquisição. Pra você atirar e jogar jogos de tiro no Wii. Aqui pra... eu acho que é pra aqueles DVDs, né? Que vinham jogos na memória. Ó, controles. Tem uma nota de 200 aqui, gente. Infelizmente a gente foi enganado com a nota de 200 falsa. Acontece, né? Mas não tem coragem de passar pra ninguém não. Vai ficar aqui o prejuízo. Se a gente passa uma nota assim, a gente vai acabar prejudicando uma outra pessoa, né? Ó, vamos lá. Cabo de DVD. Veio essa guitarra aqui, ó. Olha que show essa guitarra. Ela é pro Nintendo Wii. Olha aqui dentro aqui, ó. Essa guitarra ela faz o... Ela faz mais ou menos, ó. O... O sistema do Nunchuck, né? Ó, que legal. Você pega aí o controlezinho. Acobra aqui dentro que você pega... Tira aqui atrás, ó. E coloca o controle. Bem show de bola. Ainda vou testar essas coisas, tá? Pegar o controle aqui, a edição do Mario. Muito show de bola, né? E aqui, ó. Uma outra coisa que eu nunca usei, gente. Uma câmera do Play 3... Desculpa, do Play 2. Nunca usei. Não sei nem como que usa. Mais pra frente eu posso ver isso daqui. Daria até um vídeo de curiosidade, né? Olha que legal. Controle de Play 3 paralelo. Essas bases carregadoras. Olha que show de bola. Essa é do Play 3 e essa é do Wii. Você tem aqui, ó. Essa bateria aqui externa. Que aí você acopla aqui atrás. Coloca aqui, ó. Olha só. Aí aqui você põe um USB. E aqui fica iluminado. E carregando a bateria. Show de bola, né? Essas foram as aquisições do meu amigo... Alexandro Ozaki. Que a gente se encontrou lá no shopping. Agora vamos pros presentes, tá? Quero agradecer muito o meu amigo Andrei. Do canal Linux BRS. Gente boa demais. Gosto pra caramba do canal dele. De tecnologia, de celulares. Conheci quando tava pesquisando um celular pra mim. Super indico e recomendo. O link do canal dele tá na descrição, tá? Ele acompanha as lives e ele viu que eu tava com uma dificuldade no meu microfone. Então ele tinha um microfone lá sobrando. E poxa, ele doou pro canal aqui, ó. Um microfone. Então vamos fazer um unboxing e dar uma olhada aí no microfone. Obrigado Andrei. Deus abençoe e multiplique mil vezes mais, cara. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Muito feliz com essa ferramenta aqui que você doou pro canal. Pra gente tá fazendo aí as melhorias na questão de áudio. Obrigado mesmo. Então tá aqui, ó. Ele já aberto, né? Olha só que show de bola. Douradão, né? O microfone do Silvio Santos aí, ó. Muito bonito, né? Esse microfone. E tem aqui a espuminha, né? Pra você colocar. Esse aqui eu acho que é pra você melhorar a qualidade de som. Uma vez eu tinha pesquisado e eu acho que eu vi uma pecinha parecida com essa. Né? Depois eu vou dar uma olhadinha certinho. Essa fonte aqui deve ser pra ligar ela, né? E aqui são os cabos do microfone, ó. Aqui você acopla no microfone e aqui no PC. Esse daqui deve ser pra você ligar essa pecinha, né? Esse aqui deve ser dela. E aqui a aranha, né? Que é um suportezinho do microfone. Você coloca o microfone aqui dentro. E aqui em algum suporte. E tá aí, ó. Show de bola. Obrigado mesmo, Andrei. Deus abençoe. Esse aqui é o meu setup. E nas próximas lives de 2022 eu já vou estar usando o microfone novo aí do presente. Poltrona gamer aí, ó. Também quero agradecer o carinho dos inscritos, gente. Muito obrigado mesmo. A gente faz esse trabalho aqui. Vocês acompanham aí do outro lado. E tem maior carinho, maior respeito pela gente. A gente também é recíproco. Também tem esse carinho, esse respeito. E, poxa, quero mandar um abraço aí. E um beijo no coração de todo mundo que acompanha o canal. Obrigado mesmo pela força de anos que vocês estão aí acompanhando, tá? E hoje a gente vai fazer também um unboxing de mais dois presentes de dois inscritos, tá? Quero agradecer muito a Brenda, que ela foi a que me deu aí um relógio que tá pra eu colocar aqui em 2022, né? No próximo ano. Eu vou chumbar aqui na parede. Vai ser show de bola. Raquel foi e me deu um negócio ali pra eu abrir. Eu não sabia, né? O que que era. Ela começou a gravar. Fiquei com vergonha, né? E então ela gravou o unboxing. Vou mostrar pra vocês aí a gravação do unboxing. Eita. Olha que lindo. Raquel e Seguro. Nossa. Nossa, que bonito, hein? Quem é a inscrita que você fala assim, eu não gosto quando ela perde um jogo e eu não tenho. Eu me sinto em dívida com ela. Ah, a Brenda? É a Brenda. É. Tenho maior consideração pela Brenda. Tá vendo, Brenda? Deus abençoe. Obrigado, viu? Nossa, que bonito. A gente vai colocar bem o destaque. Ó, a parede tá livre pra colocar ali, né? É. É. Aqui, mas aqui tem esse varal, né? Vai ficar. Ai, tira aí. Mas a gente vai encontrar um lugar. Pois é, Brenda. Tudo, quando você perde um jogo que a gente não tem, ele fica tão jateado. Caramba, eu me sinto em dívida com a Brenda. É que eu tenho maior consideração. É verdade. Ah, e põe aqui, ó. E eu tenho uma filha aqui. Tem uma filha jogada aqui, ó. Já tá. Ai, que show. E olha, Brenda. Ela acertou em cheio que a gente não tem. É um relógio, né? Uhum. E a gente não tem relógio aqui em casa. Tá certo? Aí, ó. Olha que show. A gente não tem, Brenda. Foi de Deus, viu? Que top. Deus abençoe, viu, Brenda. Obrigado mesmo. Pode postar, né? Ela falou que pode postar. A Brenda é o noivo dela, que é o André, o noivo dela? Não, esse daí eu acho que foi o homem que fez. Ah, tá. Bom, então obrigado, Brenda, e o noivo dela, né? E a família toda, né? E a família toda, né? Exatamente. Ai, Raquel. Ai, que show. Que show. Gente, a gente não tem relógio. Olha, foi um ótimo presente de casamento. Aham. Obrigada, Brenda. Deus abençoe. Que legal, olha. Ó, tá bobinho. E é feito na base de um disco real mesmo, né? Nossa, muito bem pensado, né, meu irmão? Aham. Maior retrô. E o último presente aqui veio do meu amigo Manfredini. Eu tinha recebido um negócio no correio, eu não lembrava que tinha comprado nada, né? Aí eu olhei aqui, Roberto. Aí não tinha me atentado muito bem aqui ao apelido que está entre parentes. Peguei a declaração de conteúdo, né? Estava aqui, item secreto. Falei, nossa. Aí depois eu fui olhar de novo aqui o remetente. Estava aqui, Manfredini. Eu falei, ah, deve ser alguma surpresa do Manfredini. E é, né? Vamos abrir aí, ó. Eu falei, não vou abrir ainda. Vou esperar para abrir um vídeo, né? De unboxing. Para ter a surpresa aí, real aí no vídeo, né? Vamos lá, gente. Estou sem as minhas ferramentas. Estou usando aqui o alicate de unha da Raquel. Para poder fazer esse unboxing. Manfredini, Deus abençoe, cara. Obrigado mesmo pela consideração, tá? Manfredini, gente boa pra caramba. A gente se conheceu nesse mundo gamer. Fazendo as negociações. E estamos aí firme e forte até hoje. Ele tem um Instagram, tá, gente? Recomendo que vocês sigam ele lá no Instagram. Vai estar aí na descrição. Tem um Instagram. Ele gosta muito do Sega Saturno, né? Inclusive o nome tem a ver com o Sega Saturno. Vou deixar na descrição. Sigam lá, tá bom? Ah, olha aí. É, cara. Isso daqui vai ser muito bom para mim, Manfredini. Deus abençoe, cara. Estou aqui com as entradas da vida, né? Olha que show, hein? Olha que show esse boné. Top, hein, gente? Estou precisando mesmo, Manfredini. E esse daqui é muito estiloso, cara. Manfredini, ele tem esse estilo, ó. Olha como caiu bem em mim, né? Manfredini, obrigado mesmo, hein, cara. Tem aqui, ó, uma... Acho que é uma cartinha, ó. Olha que show. Vamos ler a cartinha. Oi, Cedu e Raquel. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Este é apenas um sigelo presente para o casal gamer mais popular do Brasil. Nossa, quem dera, né? Mas obrigado, obrigado. Fico feliz de ter conhecido vocês e espero vê-los em breve. Sei, no momento, os encontros, né, estão restritos. Porém, tenho esperança de que em breve tudo isso acabe. Em nome de Jesus, isso daí tudo vai acabar, cara. Eu também não vejo a hora dessa pandemia acabar, né? E a gente ter uma vida normal novamente, né? Poder abraçar os parentes, os dentes queridos, né? Conforme prometido em live, estou enviando uma boina do mesmo modelo que eu tenho o costume de usar. Assim, você poderá esconder o seu cabelo de Wolverine. Na época, eu tava com um cabelão, né? Eu cortei, ó. Dei um talento. E para Raquel, uma lembrancinha para enfeitar a estante. É simples, porém, com muito carinho. Forte abraço e que o universo conspire sempre a favor de vocês. Estou na arquibancada da vida torcendo de seu amigo Manfredini. Ah, tá aqui, ó. O Instagram dele é arroba cegasaturnobrasil. Arroba cega.saturnobrasil. Manfredini, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Nossa, com certeza a gente vai deixar aqui tudo guardadinho com carinho, né? E eu vou usar bastante o meu presente. Você vai ver. Agora aqui, né? A lembrança da Raquel. Até a Raquel ganhou presente. Ah, que show, hein? Olha. Tem umas lojas que a gente passa e fica vendo esses... Esses negocinhos aqui para pôr na casa, né? Que assim, depois que você casa, aí você tem um outro... Um outro olhar, uma outra visão, né? A gente começa a ver coisas de decoração de casa. E, nossa, ela vai super amar. Obrigado, Manfredini. Obrigado mesmo, viu? Olha que show, gente. Meus amigos, então o vídeo foi esse, tá? Eu desejo do fundo do meu coração aí um feliz ano novo para vocês. Que esse ano que chegue seja bem abençoado. Que a gente possa finalmente aí vencer isso que está acontecendo no mundo. Para que a gente possa ter uma vida normal novamente, né? As pessoas que perderam seus empregos, recuperaram seus empregos, né? Então, poxa, um forte abraço aí para todos que acompanham. Muito obrigado mesmo aí pela presença de vocês aí. Pelo carinho de vocês que estão sempre acompanhando todos esses anos, tá? E 2022 vai ser marcado com muito trabalho, né? Com muitas coisas que eu vou trazer para vocês aí. Eu tenho os projetos de retomar as lives de jogatina. Já estou começando aos poucos, tá? A gente fazer mais jogatina no canal aí. E aquisições mais potentes, né? Trazer mais itens de mais qualidade para vocês, mais variedade, tá bom? Vocês podem ter certeza que eu estou aqui sempre, eu e Raquel, né? Trabalhando aqui. Enquanto a gente está acordado, a gente está trabalhando para poder trazer o melhor e fazer o melhor para vocês. Sempre, tá gente? Que a gente quer ser aí uma referência de, nossa, de ser os mais tops, tá bom? E isso daí é bom para a gente e melhor ainda para vocês, né? Vocês vão pegar aí os seus games, vão acrescentar aí itens conservados, de procedência e, assim, muito bonito para a coleção de vocês, né? Vocês vão ter gosto de deixar aquele item ali na sua estante, de mostrar para um amigo, né? Então, é isso aí que a gente quer. Beleza, gente? Olha, um forte abraço mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês. Quem puder, deixa aquele like aí, né? O canal está bem capengo ultimamente, está bem fraquinho mesmo. Está perto da gente alcançar os 100 mil inscritos, mas eu vejo como uma meta bem ainda para o ano que vem, né? Vocês veem como está bem fraquinho aí as visualizações. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu mesmo aí a cada um, tá? E até 2022, tá? Nas lives, nos vídeos. Espero vocês lá, gente. Um forte abraço. Tamo junto. Véspera de Natal. Olha como que a criança está. Estou perdendo. Estou perdendo, Raquel. Vou pegar a mãe. Eu tomei o perfecto no meu próprio vídeo.